Música Oi gente, bom dia! Está começando hoje mais uma semana do Diário da Dieta Música 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 Gente, uma coisa muito importante em toda e qualquer dieta é a gente tomar bastante água, muita água mesmo Então, a dica que eu dou para vocês, para vocês tomarem água eu estou tomando em média 2 litros ou mais de 200 de água por dia e a minha dica é para você, se você está trabalhando você leva uma garrafinha como essa essa é a minha garrafinha que eu levo para o meu trabalho e você deixa lá onde você está, próximo de você ela tem 1 litro, né? é bom que já vem com a medida, tem 1 litro você sabe quando você tomar duas garrafas dessas você já tomou 2 litros de água então você acaba não esquecendo e quando você estiver em casa por exemplo, eu estou em casa esse meu copo ele mede mais ou menos meio litro então quando eu tomar 4 copos desse eu sei que eu tomei 2 litros de água então fica uma ideia bem interessante eu sempre deixei ele aqui na pia do ladinho aqui quando eu venho na pia, na cozinha eu já lembro que eu tenho que tomar água gente, eu estou indo fazer umas comprinhas saudáveis umas comprinhas de frutas e legumes e eu vou mostrando para vocês lá no mercado então gente, cheguei em casa agora vou compartilhar com vocês o que eu comprei lá os comprinhos da dieta eu comprei esse pouquinho de carne moída e vou tirar aqui dessa cola alço a boca para fazer a minha sopa comprei cheiro verde couve comprei ovos, né, que é muito importante comprei inhame para pôr na sopa também melão tapioca comprei tapioca porque essa semana eu não vou comer batata doce eu vou comer tapioca comprei mamão e banana então como já tinha algumas coisinhas aqui em casa de legumes e verduras essas coisas assim para temperar a comida aí foi essa a minha comprinha dessa semana para a dieta então gente o almoço de hoje é esse dois ovos cozidos arroz, feijão e couve refogada o almoço de hoje é um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, essa é a minha janta de hoje, de terça-feira, uma sopinha bem gostosa. Oi, gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, terceiro dia desta semana do Diário da Dieta. E hoje é este meu café da manhã. Um copo de café com leite, uma xícara de café com leite, adoçado com adoçante, uma tapioca pequena e um ovo frito. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o meu almoço de hoje, da quarta-feira. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, meninas, este é o meu almoço da quarta-feira. Caim moída, feijão e couve. Tchau, tchau. 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 Então, meninas, quero compartilhar com vocês o meu lanche da tarde. É iogurte desnatado, iogurte natural desnatado com meia banana, um pouquinho de granola e linhaça e uma colherzinha de mel. Oi, gente, bom dia! Uma dica que eu quero dar pra vocês, que eu adotei essa semana, é tomar água morna com meio limão espremido na água. E eu quero compartilhar com vocês, ó. Oi, gente, chegou a hora do almoço. Hoje é quinta-feira. Eu mostrei pra vocês o café e a diquinha do limão, mas esqueci de falar qual que era o dia. Hoje é quinta-feira e eu vou dar outra diquinha pra vocês. Eu tenho aqui essas farinhas de... Essa aqui é de maracujá e essa aqui é farinha de berinjela. E eu sempre pego, ponho uma colherzinha dessa, dessa farinha, na minha comida, no almoço. Então, ajuda bastante pra digestão, que tem fibras e tudo mais. Eu gosto bastante. E esse aqui é meu almoço de hoje. Um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, dois ovos cozidos e bastante couve. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Então é esse gente, meu café da sexta-feira Hoje são dia 19 e dia 19 Estamos quase terminando a segunda semana Desses diários da dieta Então gente, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês Durante essas duas semanas de reeducação alimentar, de dieta e tudo mais Eu decidi adotar alguns hábitos que fazem muita diferença na minha qualidade da alimentação, na qualidade da dieta e tudo mais Que foram, como eu falei pra vocês no início dessa semana, que eu tô tomando bastante água Tomando água com limão Água morna com limão, só que eu não tomo assim que eu acordo porque eu não consigo tomar Seja gelada ou morna, eu não consigo tomar Depois que eu tomei café lá por umas 3 horas da manhã eu consigo Tanto gelada quanto morna, sem problema nenhum Acho até gostoso Mas o que eu quero compartilhar com vocês é esse novo hábito que eu decidi adotar é comer devagar Quem me conhece sabe que eu como muito, mas muito rápido mesmo Então eu tô tentando me policiar toda vez que eu tiver, quando eu tô comendo assim, quando eu vejo que eu tô comendo rápido Eu paro um pouquinho, penso, comer devagar, comer devagar Faz toda a diferença na qualidade, na qualidade da alimentação e tudo mais A gente tem que comer devagarzinho, saboreando Eu não tinha essa paciência, não tinha esse hábito, não é nem paciência, é hábito mesmo Meu costume era comer rápido, eu tô mudando isso aí, graças a Deus Gente, eu hoje decidi me inventar a fazer crepioca Nunca fiz, nunca tinha feito crepioca, nunca sabia fazer Aí eu peguei, coloquei 4 colheres de farinha de madioca e um ovo E bati tudo junto e um pouquinho de sal Coloquei na frigideira só pra, sem nada, né, só pra dar uma assada E ficou assim, e eu amei o gosto que ficou Então é delícia, tá parecendo o gosto de pão de queijo E o bom é que eu não vou precisar fritar mais ovo, né Vou comer assim, crepioca é bem melhor Como eu nunca tinha pensado nisso Bem mais prático, mais rápido e gostoso também Amanhã quando eu for fazer, talvez eu faça no café da manhã Aí eu vou mostrando pra vocês Bom dia, gente! Hoje é sábado, dia 20 Tô tomando aqui minha águinha com limão morna Cozinhar o feijão ali E a minha balança Tá ali, ó E eu vou me pesar Como eu prometi pra vocês no último vídeo, né No final dessa segunda semana Eu ia me pesar pra ver mais ou menos como que eu tô O certo é a gente se pesar toda semana, né Mas eu vou me pesar hoje Porque na segunda semana Já tá com duas semanas de diário da dieta Então eu vou me pesar pra mostrar pra vocês se eu evoluí Como que eu tô Então, gente, desculpa aí o barulho da panela de pressão Mas como é que manhãzinha Eu quero pesar de manhã O certo a gente aconselhava a gente se pesar de manhã cedo, né Agora já é 11 horas, não é tão cedo assim Mas eu vou me pesar agora Ó, tá no zero E eu vou usar É como que tá Uhul, gente Perdi 3 quilos Ah, tô bem feliz agora Bem mais motivada também A continuar 3 quilos em duas semanas Valeu a pena Então, gente Eu vou finalizando esse vlog por aqui Essa semana, né Aqui no sábado Mas eu vou mostrar pra vocês Na próxima semana Nós temos ainda Tem mais duas semanas pra mostrar pra vocês O resultado final desse mês de dieta Esse primeiro mês de dieta, né Meu objetivo é chegar aos 65 quilos até o meu do ano Vamos ver Tô indo bem, né Já perdi 3 quilos em duas semanas Eu não tirei minhas medidas ainda Só vou tirar minha medida no final do mês E eu vou mostrando pra vocês, tá bom Fiquem todos com Deus Até o próximo Diário da Dieta Um beijo Tchau, tchau Ah, mas amanhã tem mais vídeo do VEDA, tá bom Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma